Seja muito bem-vindo, pessoal. Esse é o grupo do WhatsApp das ações do canal Sérgio Negrão, tá? Onde nós estaremos disponibilizando 100 cotas, sempre, tá? Sempre 100 cotas para concorrer a uma carabina de PCP, de gás RAM ou mola, que seja. Depende da ação. E seria da seguinte maneira, pessoal. Não é rifa, tá? Cada número é uma doação para estar contribuindo com recursos para o canal, tá? E, em troca, eu estarei disponibilizando uma carabina para ser sorteada entre os amigos colaboradores do canal, tá? Então, seria da seguinte maneira, pessoal. Toda vez que fechar as 100 cotas, o próximo resultado da Loteria Federal, tá? A última dezena vai ser o número do ganhador, tá? Para não ter nenhum tipo de trapaça, tá? Então, fechou as 100 cotas. O próximo resultado da Loteria Federal, a última dezena, é o número do ganhador, tá? Para não ter nenhum tipo de burla, tá? Para não ter trapaça. E é uma maneira, tá? Da gente arrecadar recursos para o canal e retribuir, tá? O carinho de vocês, tá? Essa colaboração que todo mundo sabe que gasta para caramba para fazer um canal aí. E está trazendo sempre carabinas novas e essas carabinas mais atuais do mercado. Beleza, pessoal? Então, sejam bem-vindos ao Grupo das Ações do canal Sérgio Negrão. Espero que vocês gostem. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Valeu!